Salve, salve, galerinha! Tudo bem com vocês? Quem está falando aqui é o professor Riegel. Vamos, nessa aula, resolver uma questão da prova do Enem 2022, segunda aplicação. Então, a questão fala o seguinte. As bactérias são micro-organismos formados por uma única célula. Elas estão presentes em praticamente todos os meios, no ar, na água, no solo ou no interior de outros seres vivos. A forma de reprodução mais comum das bactérias é a assexuada por bipartição. Nesse processo, cada uma delas tem seu DNA duplicado e, posteriormente, se divide em duas células bacterianas. De modo geral, em condições favoráveis, esse processo de bipartição se conclui a cada 20 minutos. Considere que, no instante t igual a zero, há uma quantidade n zero de bactérias em um meio favorável à sua reprodução, de modo que nele só se reproduzem por bipartição. Então, a sequência formada pela quantidade de bactérias nesse meio, nos instantes zero, vinte, quarenta, sessenta, oitenta e cem minutos é... Então, o que ele diz aí no enunciado? Ele diz que as bactérias dobram sua quantidade a cada 20 minutos. Então, por exemplo, você tem uma bactéria aqui, então essa bactéria acaba, depois de 20 minutos, se divide em duas. Aí, cada uma dessas bactérias se divide em mais duas a cada 20 minutos. Aí, cada uma dessas duas se dividiria em mais duas. E aí, você percebe que é um processo que você vai sempre multiplicando de dois em dois o número de bactérias. Então, se no instante t igual a zero, se no instante t igual a zero, eu tenho uma quantidade n zero de bactérias, no instante t igual a 20, ou seja, 20 minutos depois, eu vou ter o quê? O dobro dessa quantidade. No instante t igual a 40, eu vou ter o quê? O dobro dessa quantidade, ou seja, qual é o dobro dessa quantidade? Duas vezes isso vai dar 4n zero. No instante t igual a 60, eu vou ter o quê? O dobro dessa quantidade, ou seja, 8n zero. No instante t igual a 80, 20 minutos depois, eu vou ter o quê? O dobro dessa quantidade, 16n zero. E no instante t igual a 100, ou seja, depois de mais 20 minutos, eu vou ter o dobro dessa quantidade, que vai ser 32n zero. Então, a ideia é que cada 20 minutos que se passam, ok? Cada 20 minutos que se passam, a quantidade de bactérias vai dobrar. Beleza? Então, passou 20 minutos, 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 isso aqui vai dobrar, isso aqui vai dobrar, isso aqui vai dobrar, isso aqui vai dobrar, isso aqui vai dobrar. Que é uma característica, são dois assuntos na matemática, e essa questão pode ser incluída em qualquer um dos dois assuntos. Eu posso pensar nessa questão como uma questão de progressão geométrica, que a progressão geométrica tem essa característica, né? De você sempre ir multiplicando pelo mesmo número, ou posso ainda pensar numa questão, isso aí é uma questão de função exponencial, né? Questãozinha aí de função exponencial. Função exponencial, ela tem essa característica, né? Variações iguais do x, ou variações iguais de uma grandeza, né? Faz com que a outra grandeza seja multiplicada sempre pelo mesmo número. Então, se você vai somando ou subtraindo uma grandeza, a outra vai sendo sempre multiplicada pelo mesmo número, né? Sempre pelo mesmo número. Portanto, aí, gabarito vai ser o quê? É N0, 2N0, 4N0, gabarito aqui vai ser a letra D, de dado. Beleza? Então, gostou dessa questão? Compartilha aí com quem está com dificuldade, e aproveita, segue nosso canal lá no YouTube, que é o Explicar é Oficial, você encontra lá várias questões, todas as questões, na verdade, das provas do Enem de 2009 até os dias atuais. Então, questões de matemática, bem como das outras disciplinas também. Valeu, obrigado pela atenção, bons estudos, até a próxima.